Você esqueceu, mas Deus veio te lembrar. Talvez você tenha esquecido do quanto você é importante, do quanto você é amado, mas hoje Deus veio te lembrar. Talvez você tenha esquecido do quanto você precisa de Deus na tua vida para ser feliz, para acertar nas tuas escolhas, mas hoje Deus veio te lembrar, veio te recordar. Talvez você tenha esquecido do quanto estar com a sua família é preciso, é necessário, mas hoje Deus veio te recordar. E quantas coisas hoje Deus quer te fazer lembrar. Nós estamos aqui hoje diante deste Evangelho onde os apóstolos esqueceram do básico, esqueceram daquilo que era essencial, esqueceram do alimento corporal, ou seja, de algo sem o qual eles ainda não podem viver. Mas Deus veio recordar a eles, Deus veio lembrar a eles que Ele é um Deus Todo-Poderoso e que eles não precisam estar demasiadamente preocupados, porque Ele é aquele que pode transformar pedras em pães. Ele é aquele que realiza, Ele é aquele que multiplica os pães. Por isso, não se preocupem, não fiquem demasiadamente ansiosos porque eu continuo aqui. Talvez você tenha esquecido que Deus está no controle sempre de todas as situações, mas essa palavra hoje é exatamente para te fazer recordar que Ele continua no controle da tua vida. Filho, filha, seja muito bem-vindo à meditação diária da Palavra de Deus, hoje, terça-feira, dia 13 de fevereiro. Eu sou a irmã Maria Raquel do Instituto Récede e é uma alegria enorme acolher você aqui, neste momento tão especial, neste momento em que nós paramos tudo para encontrar o Senhor, para ouvir a sua voz, para nos alimentar da sua palavra, para sermos, então, protegidos e fortalecidos através da sua presença. Eu já quero iniciar dizendo também que talvez você tenha esquecido que amanhã, quarta-feira, dia 14 de fevereiro, é o início da nossa grande quaresma, a quaresma da igreja. Mas Deus, através desta palavra, veio te lembrar que amanhã nós iniciamos um tempo de conversão, um tempo de oração mais intensa, um tempo de penitência e, por isso mesmo, um tempo de milagre. Um tempo que será um divisor de águas, um tempo de transformação na vida de tantas pessoas, inclusive na minha vida, eu espero que na sua também, onde eu e você, nós vamos estar juntos todos os dias no Rosário da Madrugada, aqui mesmo no nosso canal no YouTube, Irmã Kelly Patrícia Oficial, Instituto Récide, eu, Irmã Maria Raquel, junto com a Irmã Maria Joana, com sacerdotes exorcistas, ministros de cura e libertação, missionários, nós vamos estar juntos ao longo desses 40 dias, vivendo uma quaresma como você nunca antes viveu. Então, já se inscreve aqui no canal, já coloca o seu despertador para amanhã às 4 horas da madrugada, nós vamos iniciar o nosso Rosário às 3h50, nós já entraremos com a transmissão, e eu convido você a estar desde o primeiro instante, o primeiro minuto, para que você não perca nenhum instante, nenhuma graça, nenhuma bênção que o céu já reservou para você ao longo deste tempo. Venha, venha rezar o Santo Rosário na madrugada, e eu tenho certeza que depois você estará testemunhando. Amém? Firme o seu propósito. Olha, muitas pessoas já foram chamadas, talvez esse convite só chegou para você hoje, faltando apenas um dia, mas é exatamente porque Deus te escolheu, porque Deus te quer, vivendo essa grande experiência transformadora. Vamos ao Evangelho. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 8, versículos do 14 ao 21. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu, prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Heróges. Os discípulos diziam entre si, é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes, por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendês e nem compreendeis, vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando repartii cinco pães para cinco mil pessoas? Quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? Eles responderam, doze. Jesus perguntou, e quando repartii sete pães com quatro mil pessoas? Quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? Eles responderam, sete. Jesus disse, e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Por que tendes medo? Por que choras? Por que estás tão preocupado? Por que estás assim, estás tão ansiosos? Se eu estou aqui, é isso que o Senhor está dizendo. Quantas vezes eu vos ouvi proclamar que eu sou verdadeiramente o Senhor? Que eu sou verdadeiramente Deus? O Senhor está hoje falando comigo e com você. Quantas vezes você proclamou que Ele é Deus, que Ele é verdadeiramente o Senhor da tua vida? E por que estás assim, assustados, temerosos? É isso que o Senhor está interpelando, é isso que o Senhor está colocando aqui para os Seus discípulos. Eles estão preocupados porque não levaram pão. Jesus está dizendo, gente, eu multipliquei os pães, eu realizei o milagre, por que eu não realizaria agora? Lembra quando os discípulos estão dentro daquela barca e o mar começa a se agitar e a embarcação começa a naufragar e eles ficam de novo apavorados? adorados, mas o Senhor está lá. Talvez você tenha se esquecido que o Senhor está presente. Por isso, não precisa você ficar assim. Mas hoje, o Senhor veio exatamente te lembrar disso. Filho, filha, eu estou aqui. Calma. eu estou aqui. Creia. Eu estou aqui. A barca da tua vida não vai afundar. Eu estou aqui. Não vai te faltar o necessário para a tua subsistência. Eu estou aqui. Que palavra poderosa o Senhor nos entrega. Agora, deixe-se alcançar por esta palavra. Eu estou aqui. Esta doença não é maior do que eu, diz o Senhor. Eu curei tantos. Eu libertei tantos. Por que eu não realizaria o milagre na tua vida? O milagre virá. Calma, filho. Calma, filha. Aguenta, suporta. Eu estou aqui. Este problema não é maior do que o teu Deus. Esta decepção não é maior do que o amor de Deus. Este desentendimento não é maior do que Deus. Esta dívida absurda não é maior do que o poder do teu Deus. este desemprego que te angustia não é maior do que a providência de Deus. Veja, quantas coisas Deus está hoje te recordando e Ele não está falando de uma maneira geral, Ele está falando com você. Você que perdeu esse ente querido, Deus está dizendo eu sou maior do que a tua saudade. Eu sou maior do que esta ausência. Eu sou maior do que a morte. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida de Jesus. A morte não tem a palavra final, mas a vida. Eu sou maior do que esta tua depressão. Eu sou maior do que a tua falta de fé. São Pedro afunda, mas o Senhor é maior do que a sua falta de fé. E se reconhecemos isso, podemos hoje dizer na sua presença, eu creio, mais aumenta a minha fé. Podemos, se reconhecemos isso, podemos dizer na sua presença, Senhor, perdão e misericórdia. Eu creio que tu és maior do que tudo, do que todos. Eu creio que tu estás no controle da minha vida. Vamos declarar isso hoje? Senhor, tu estás no controle da minha vida. Declara, escreve isso hoje aqui nos comentários. Senhor, tu estás no controle da minha vida. E se você sentir esse mover no teu coração, você pode até dizer mais, se até hoje você ainda não te entrega a Ele o controle da tua vida, você pode dizer, tu és o Senhor da minha vida. Eu te entrego o controle da minha vida. Eu te entrego a minha família. Eu te entrego o controle dos meus negócios. Eu te entrego o controle. Eu te entrego. O Senhor está no controle da minha vida. A minha vida está em tuas mãos. Obrigada, Senhor, por vir nos lembrar neste dia. Ao longo do seu dia, eu não sei que horas que esta palavra chegará até você, qual horário do seu dia que você vai tirar para viver este encontro com o Senhor, mas saiba que esta palavra é poderosa e que ela possa iluminar todo o teu dia, todos os momentos desse dia. Sim, as adversidades virão, os problemas estão aí, as contrariedades surgirão, mas agora você está diferente, você está fortalecido porque o Senhor veio te lembrar que Ele é o Senhor, que Ele é poderoso para fazer, para realizar, que Ele continua o controle de todas as coisas. Por isso, não se desespere, não se precipite, mantenha o olhar fixo no Senhor. Como diz São Padre Pio, só uma coisa necessária, estar perto de Jesus. E você já tomou essa decisão ao vir aqui, encontrar o Senhor nesta palavra. Bendito seja Deus por sua presença aqui. Você já tomou essa decisão de estar na presença do Senhor quando você se decide pelo rosário da madrugada, amanhã, às quatro horas, primeiro dia da quaresma, do retiro quaresmal. Gente, somos mais de 163 nações reunidas para viver. somos a igreja reunida, teremos a presença de bispos também ao longo dessa quaresma. Rezaremos com todos os dias com sacerdotes. Será uma experiência extraordinária. Eu não quero que você perca isso. Venha amanhã, mesmo venha fazer a experiência amanhã. Se dê essa oportunidade, o primeiro dia, venha amanhã, essa quarta-feira de cinzas. Se dê essa oportunidade de fazer o primeiro dia, de viver essa primeira experiência. Você que ainda não decidiu, que está pensando se dar conta, não dar conta, faça a experiência. E depois você toma a sua decisão. Você não vai se arrepender. Creia nisso. Vamos então nos entregar nas mãos da Virgem Santíssima pelo poder que lhe concedeu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que lhe concedeu, Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo amor que lhe concedeu, Deus Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha, eu tenho um desafio maior ainda para fazer para você, que você não apenas venha amanhã, mas você motive outras pessoas também para virem. Fala, olha, eu vou fazer essa experiência, eu quero convidar você, montem um grupo no WhatsApp, montem um grupo ali para estimularem uns aos outros, para trocarem, rezarem pela intenção dos outros, para partilharem como foi essa experiência, essa experiência na madrugada, essa experiência do Rosário, para ajudarem uns aos outros a despertar, a estar junto. Chame a sua família, convide as pessoas da pastoral, as pessoas do grupo de oração, as pessoas, os colegas de trabalho, não deixe ninguém de fora, convide, forme o grupo e firme ali o propósito, será lindo, será maravilhoso, será sobrenatural. Depois você vem aqui para me dar o seu testemunho ao final deste tempo, um tempo de tantas graças, um tempo de muitas bênçãos. Vamos viver a melhor Páscoa das nossas vidas. Filho, filha, que alegria estar aqui com você, Deus lhe abençoe, abençoe o seu dia, abençoe a sua família, abençoe os seus negócios, abençoe tudo aquilo que hoje você empreender e até amanhã, no Rosário da Madrugada. Música Música Legenda por Sônia Ruberti